Survival English! Hoje nós vamos falar sobre verbos e os verbos como vocabulário e isso é uma maneira muito boa para você memorizar os verbos com uma técnica da professora de pegar fotos das magazines das revistas e isso aqui você vai lembrar que é Shave que é depilar, ok? Se for com cera, walks então a gente vai ver verbos novos que você vai tirar aí da sua revista fazer os recortes e isso vai te trazer memorização, ok? Vambora então! This is face, encarar, face You can face the problem, ok? Very good! Point Apontar, point Repeat, fix Maintain Manter ou repair Só que esse repair você tem que pôr o R lá no céu da boca Repair Fix the machine, fix electronics que é o consertar E aí vem o repair Reparar Puxa esse R lá no céu da boca Repair There's something wrong with my blush today It's over This makeup is over Too pink Alright Let's go for the next Let's cut Cut Cortar Slice Repeat Cut the cake And slice The pizza For example It's a slice, ok? Pay Vem do verbo shop Comprar ou buy Também escreve Bui Mas fala Vai Comprar Very good Olha o que ela está fazendo aqui Cover Ela está cobrindo E está assumindo que tem câncer Assume I assume I have cancer And I cover the scarf A cicatriz, ok? Olha que bonitinho Jump Repeat Jump He's all crazy, ok? Ok Now The cable car The cable car is bond Is going up And the opposite of go up Is go down Então a gente tem também Climb No sentido de escalar Climb up And climb down O que a Mariana Rubabora Está fazendo aqui, ó? Equilíbrio Balance Equilibrar-se, ok? Very good E a outra aqui Está fazendo o que? Try Experimentando Pode ser taste também Taste some food Or try E se for roupa É sempre try on your body Ok? Ela está dando um block aqui, ó Block Very good Olha essa menina aqui, ó Smile The verb is smile Or laugh Dar gargalhadas O som de GH Aqui é F Laugh E F Som de gargalhar E o só smile é rir Boca fechada, smile Laugh Ha, ha, ha Que vem do L-O-L Já viu? Lol É o nosso risos É o nosso KKK É lots of laughs Muitas risadas, ok? Meditate Tem gente que fala chill out Chill out é dar um chill out Dá uma relaxada Relax Meditate Very good Dress Undress Se desvestir Dress Se vestir Ou dress up Se colocar numa roupa mais social, ok? A gown So a night gown Dress up Ok? Repeat Hug O Hzinho aqui Pra não ficar hug Tem gente que fala hug Não, é hug Vem das fraldas hug Que abraça o bebê, né? Hug Very good Download In your cell phone Download Very good Mix Misturar sólidos Mix Se for líquido É blend Blend em líquidos E mix sólidos Os dois é misturar Tá, quando que eu uso? I mix the salad And I blend oil and vinegar Ok? When it comes from the blend Vem do blender Que é o liquidificador Ok? Então o que nós estamos fazendo? Estamos juntando figura Com vocabulário de verbs Você pode fazer as frases, né? I mix You mix We mix They mix Posso colocar as pessoas Como a gente sempre faz aqui Mas hoje a gente tá numa pegada Mais de memorização Memorização do vocabulary Ok? Olha o que ele tá fazendo aqui pra ela Explain Explain about something Explain about the medication Explain about the medicine Explain about the pills Explain about Sobre Ok? Make up Repeat Make up Put on some makeup Ok? Very good Eu dou som Make up Se maquiar Bake É assar Então a gente tem grill Tem barbecue Que é fazer o churrasco Tem o bake Que é assar Tem o boil Que é ferver Né? Tem vários tipos de cooking methods Olha o shop aqui Que vem buy também E o que ele tá fazendo? Sell Vender Sell Ela aqui tá fazendo show Mostrar Show me your earrings Show me your color Me mostre Show me Ou let me show Deixa eu me mostrar Let me show you my hair E aí ela mostra Let me show you O que que faz com uma doll? Play Play doll Porque dá que tem play doll Play doll já é brincar de massinha Doll é massa Pasta E doll é boneca Cuidado, né gente? Open and close Open your eyes Close your eyes Open the door Close the door Diferença de open Close e shut Shut É mais rápido Então close the door Shut the door Pá Close your eyes Shut your eyes Pá Por isso fala Close your mouth And shut your mouth Very fast Que vem o shut up Que seria um cala boca Ok? O que que você faz com o juice? Drink Drink juice Open the bottle Keep the bottle Manteira, ok? Put away Colocar, né? Quando você faz as compras Guardar as compras O que que você pode fazer com eggs? Break the eggs Buy the eggs Você pode pegar o objeto E conectar com verbs Ou você pode fazer aqui, né? Protect the eggs Check up When you go to the doctor You do a check up With exams And everything, ok? This is eye exam So you can do all kinds of exams Yeah? Memorize 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 Não é decorate Decorate é decorar Lugares Memorize É decorar Lá no Ok? Drink wine Olha lá Drink wine O que que ela tá fazendo aqui? Look back Look back Dá uma olhadinha pra trás, ok? Doubt Duvidar Doubt He doubt I doubt it Eu duvido He doubts about me Ele duvida de mim, ok? Entertain Entertain Entreter Entertain Smile Step E esse step É o mesmo verbo de go Ir Então é pisar Então step forward Pra frente Step backward Pra trás Step to Algum lugar, ok? Então você sempre tem As prepositions de movement Walk Go Step Jump Forward Forward E backward Você pode falar com movimento, ok? Tie Vem de nó Mas também é amarrar Tie your shoes Tie Your tie Sua gravata também, ok? Model I'm making some modeling Tirando umas fotos Pose for pictures, ok? Oh, grill aí, ó Grill Add Vem de adicionar Add ingredients In the recipe You have to add ingredients Or add me in Instagram Ok? Julgar Judge O break Que é quebrar Pode ser crack Também em pedacinhos Break Or crack O crack É deixar em pedaços, ok? O divide Que é dividir Pode virar share E aí lembra das ações Que são divididas Das empresas Então são share Ações, ok? So you can share the pizza With me, ok? Very good Print Imprimir Print Turn on, turn off For electronics Turn on, turn off Hope É o esperar Mas não é de wait Esperar É o hope de esperar Com esperança, ok? I hope you come soon Alright? I hope you write me soon I hope something happens, ok? Freeze Vem de congelar Cuidado que frozen É congelada Frozen food Comida congelada O filme lá chama Frozen Da Disney, né? Congelado Aqui é freeze Congelar E o contrário de freeze É melt Descongelar Então existe outra jeito De você lembrar os verbos Além de figura Trabalhar com opostos Open and close Freeze and melt Que seria derreter My ice cream is melting Tá derretendo, ok? Realize É um verbo que é muito colocado Como realizar E não é Realizar um sonho É fulfill Your dreams E aqui é Realize Perceber I realize She was in front of me Eu percebi I realize You were talking About my mother Percebi que estava falando A minha mãe I realize It was night Percebi que era noite Esse realize Não é realizar Eu percebi Ok? Did you realize? Você percebeu? Did you realize She is lesbian? Ok? No problem So now we go for Realize And fulfill My dreams Disney word Fulfill your dreams So pay attention For this difference Realize And fulfill Ok? All mix De novo aí Para salads And spices Que são os temperos You can mix salt And pepper But if it's liquid It's not mix It's blend So pay attention For the difference Mix and blend Mix for solids And blend for liquids Por isso vem de blender Que é o liquidificador E mixer Que é o que mistura Sólidos Ok? Very good Quando você tem Uma lasanha On the table You can get Some lasanha Pegar Esse get Usa para muitas coisas Serve the lasanha Servir Pass the lasanha Ok? Or you can take Some lasanha For you Ok? So any kind of food Lasanha Or eggplants Anything that you're Gonna serve You can get Some for you Ok? Pick É dar aquela Estalqueada Pick Or take a look Glance Dar um glance É dar uma olhadinha Ok? São jeitos de olhar Cuidado que se é ver Então olha lá editor Se é ver Look É olhar Watch Já é assistir Em movimento I watch a game I watch television I watch a tennis game That must be a match Uma jogada Ok? I watch I watch somebody Walking Now if it's just One specific thing I look at the glass That's a specific thing Look at the girl She stopped Ok? When something stops Look at Or watch Já o se é ver I can see the rainbow In the sky Consigo ver o arco-íris No céu Já é a habilidade do ver Ok? Tem então o pick Dá uma olhadinha O hide And look for Que é procurar O contrário de hide O contrário de hide Que é esconder Find Achar Look for Procurar Então esse look Tem vários Ok? Give a glance Dá uma olhadinha Ok? Flirt Dá uma piscadinha Dá uma flertada Então são jeitos De dar um look Ok? Very good Next Get undressed Get dressed And get undressed Olha o look for De novo aqui Pra procurar Look at Olhar Look for Procurar Look for O contrário é find Então look for Pode ser search Também No sentido de pesquisar I'm looking for Something in Google I'm searching Ok? Pesquisando E research Refazendo a pesquisa Aí o find Achar Cuidado que esse Achar Find Pode ser I think Ok? I think it's beautiful No I find It's beautiful I find Object Que tava hidden Que tava escondido Ok? E por último aqui Think Pensar E a gente tem Remember You remind What's the difference? Think You have Some thoughts Pensamentos If this thought Is about The future You have to Remind me To call you In the future You have to Remind me Now in the past Yesterday I remember Something you told me So when you think About the past It's remember Remember We kissed last night And when we talk About future Remind me To call you later Alright? Very good So now To close the class We're gonna use All the verbs Together I'm going to Give the picture And we're gonna Put the verb In the present And in the past Very fast Come with me Think Thought Remember Remembered Look for Looked for Alguns vão ter e de Outros são diferentes Find Found Achar Find found Undress Undressed Pick Pick it Get some lasagna Got Take Took Taste Tasted E tem o serve Que é servir Served Mix Mixed Realize Perceber Realized I realized It was dark Fale escuro Freeze Froze Passado de freeze Congela Froze Melt Melted Hope Hoped Com ed Turn on Turn off Ligar Desligar Turn it on Turn it off Vai colocar o ed Tem gente que vai falar com som de T Turned on Turned off Dzinho Tzinho Sul dos Estados Unidos Norte dos Estados Unidos Depende de onde você estiver Ok? Mas tá valendo o ed Print Imprimir vai virar Printed Share Share it Divide Divided 60% dos verbos tem ed Ok? Crack Cracked Eu quebrei Break Broke Se o passado de break é broke O passado de speak é spoke E você vai nessa pegada de verbos in the past Ok? Gritar Shout it Add Adicionar Edit Grill Grilhar Grilled Tie Amarrar Tied Step Pisar Step it Model 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 Modelar Modeled Smile Sorrir Smiled Entertain Entreter Entertain it Doubt Duvidar Doubt Doubt Com ed Look back Look at the back O ed só no primeiro verbo Ok? Drink Drank E aqui vão todos os verbos com i Se drink é drank Som de e Você vai tirar o i e vai colocar o a Sing Seng Give Give Gave Swim Swam Nadar Swing Balançar Swang E todos os i Vão virar a No passado Ok? Memorize Memorized Check up Check it up Break the eggs Broke Protect Protected Protected Drink de novo Drank Open Opened Close Closed Com ed Play doll Play it Doll Show Showed Mostrei Show Com ed Shop Shot Comprei Com ed Bake Make it Make up Made up Passado de make É made Lembra do made in Brazil Made in Japan Made in China Pros eletrônicos Aí né Lembra lapiseiras japonesas Antigamente Eu lembro desse Made in Feito em algum lugar Então não é make it Não existe É made Explain Com ed Explained E aí você pode pôr pessoas Fazendo as frases He explained me About something Mix Então mixed Com ed E blend Blended Com ed Download Vai virar Downloaded Hug Abraçar Hugged Com ed Dress Dress Dressed Meditate Meditated Com ed Laugh Sorrir Laughed Smile Smiled Block Bloquear Blocked Try Experimentar Try it Tira o y E põe i E d Todos os verbos com y Study Try Cry Que tiver y E antes do y Uma consoante Você vai colocar I e d Não combina Colocar ed direto Vai combinar Colocar ed Quando for play Aí você tem Uma vogal Antes Aí pode colocar O ed direto Sem o i Ok? Então aqui como é try Tem um consoante Antes do y Try it Com ed Assim cry it Ok? Com ed Study it Com ed Alright? Taste Então experimentar Também no sentido De provar Taste Balance Equilibrar Balanced Com ed Go up Com passado de go É went Então The street car The cable car É o boldinho Went up Or went down Climb Com ed Climbed up Climbed down Que é escalar Jump No passado Jumped Assume Assumir Assumed Cover Cobrir Covered Pay Paid Id Paid Assim como Sei dizer Vai virar Say Id Mas vai falar Said Disse Ok? É o verbo É igual No passado Cut Cut Igual Cost Cost Igual Hit Hit Bater Hurt Hurt Machucar Então a gente tem uma série de verbos Normalmente os monossilábicos Mas não todos São parecidos No presente e no passado Porque em português não Alright? Slice Fatiar Sliced Então veja aqui a diferença de cut Então veja aqui a diferença de cut My lights My lights My machines My electronics Ok? Maintain Manter Maintained Que vem daquele departamento que é maintenance Que é a manutenção Ok? Point Apontar No passado Pointed Face Encarar Faced And shave And shave Que é depilar Shaved Se for com walks Que é a cera Waxed Alright? O que vocês têm que fazer agora? Frases Frases que têm a ver com a sua realidade I don't shave I walks For example I don't face problems Or I face problems every day Try to make sentences related to your life Ok? I point at people And judge them E julgo Ok? I fix Or I don't know how to fix Não sei I don't know how to repair the shower in my house Can you help me repair the shower in my dorm In my bedroom Quando você liga lá no hotel e tá precisando de manutenção Ok? Cut a piece of cake for me, please Can you give me a slice? Então você vai montar frases que têm a ver com a sua realidade Are you going to pay in cash or in credit card? Is she covering her cancer? Did she assume she has cancer? Are you jumping at the moment? I don't like jumping in my gym I don't like jumping exercise The cable car went down In five minutes the cable car will come up Cama onde eu estou Go para onde eu não estou Ok? Very good Balance Can you balance your diet? Can you maintain balance And keep balance Mantei o equilíbrio? Ok? Are you going to try my new spaghetti? Did you taste the pizza yesterday? Normalmente para comida é mais try Ok? Are you blocking me? Is she going to dress up for the party? Can you meditate every day? Is she laughing or smiling? She's laughing She's making noise Barulho, yeah? Do you like to hug your family? How many APPs did you download today? Do you mix salads and grains together? Are you going to blend balsamic vinegar and olive oil for our salad today? Blend Did he explain to you about the problem? Did he explain to you about the medicine? Medication or medicine? Are you wearing makeup? Did you put on your makeup today? She's baking some potatoes Do you bake potatoes? Or do you prefer to fry? Fritar He's shopping for some fruits At the fair market Take a look She's showing her earrings Take a look Dá uma olhada Are the kids playing dolls? She opened her eyes And immediately she closed them Them She closed it She closed them Elis Do you like to drink juice? Are you breaking the eggs for the omelette? Did she check up at the doctor? Did you memorize your script? Do you like to drink wines on the weekends? Are you looking back? Does he doubt about everything? Couldn't you entertain the kids? Can't you smile? Don't you like modeling? Are you taking a step forward? Dar um passo Forward, para frente Backwards, para trás She's tying her suit O term I love to grill meat I add a lot of ingredients For our bokeka today He judges all the time And after that He shouts at people Grita com as pessoas Grita com as pessoas Did you break my meter? Did you crack my meter up? To crack up Can you share a little bit with me? Or divide? Did you print the document? Can you turn on your fan Ventilador Please turn off the air conditioning It's freezing here I hope she comes back soon She froze all the food In the refrigerator And after that It melted I realized I realized I'm better than you I realized I'm better than you Can you mix some spices For the salad? Can you mix some spices For the salad? Repeat Can you get me some lasagna Please? Can you get me some lasagna Please? We'll take it Make yourself at home Sinta-se em casa We'll take it Make yourself at home She's picking on me Tá pegando no meu pé Pick on Or pick at me Ok? I was just picking Just talking Só dando uma stalkeada Alright? She got undressed She's searching for her earring Her earring dropped So she's searching for her earring I thought Passado de think too much about you You remembered a lot my father When he was a boy Remind me to call you later Very good, guys So you can put practice in these sentences And use the vocabulary Dentro das realidades da sua vida Colocando essas frases Fazendo tradução Que não é viável Ou usando as figuras Que vão te trazer cada vez mais Um nível de vocabulário Hoje Em menos de 30 minutos Nós estudamos Mais de 50 verbos E isso ajuda muito Faça seus recortes de revista Get a magazine And take some pictures To help you Essas são as pictures Que eu uso pra dar aulas Particulares Pra meus alunos E vocês podem também Pesquisar bastante No Google Ou fazer seus próprios slides Como a gente faz Uma coisa mais tecnológica Na nossa plataforma Faz o seguinte Escreve umas frases Aqui embaixo Pra teacher Que tem a ver Com o que a gente viu Hoje dos verbos E aí eu vou corrigir pra você Ok? Eu prometo Chama também alguns alunos Que você acha que vai gostar Dessa aula Cada vez que você dá um like Mais gente no Brasil Consegue assistir gratuitamente Essa aula Sabia? A atribuição fica gratuita Dentro do Instagram E do Facebook Por último Eu queria que você participasse Do nosso sorteio Que vai ser no Halloween A gente vai sortear Um curso nosso E pra isso Você só tem que chamar Três amigos no arroba De qualquer comentário De qualquer aula nossa Nós vamos fazer o sorteio No dia do Halloween Conto com você Thank you very much Obrigado por ficar Até o fim dessa aula grandona E a gente descobriu Bastante verbos Então pega lá o caderninho E bora estudar Bye bye guys Thank you very much See you